Vem que a festa vai começar E quem quiser pode chegar Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Sai do chão, sai do chão Vai, ropa, ropa, ropa O arco dos amigos E seguimos Vem que não me chamou E se fosse um tchutcha-dia Essa pessoa é difícil, eu quero te ouvir Eu nasci na palma da mão A dança sensunda E nós me guia A narrativa é tudo certinho Atenção, quem está solteiro Sai do chão Vai, ropa E vou lá, duas redes Da geração Eu quero já Eu cheguei em batata, meu parceiro! Olha a vida, gente! Fala, Reginaldo! Vai, vai, vai! É uma dança sensual! Atenção! Quem nasceu vai ser feliz! Alô, meu bloco! Sai do chão! Eu curto por céu e merve! Pá! Com a tua sentida, eu quero ti! 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 Deus abençoe a todos. Deus abençoe o dia. Olá, Guilherme. Fode a geral. Estamos ao vivo. Você tem a minha graça. É 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 a minha graça. Você trouxe o final. É a minha graça. E tem ninguém da geral. Pedir pra parar. Alô, Flia Geral. Alô, duas pedidas. É diferente, papai. Ao vivo, viu? Um abraço aí pro seu digs. Ah, galera. Ah, se eu te pego. Alô, Pedro, que falou, viu? Olha. Eu não. Você já viu como é o nosso O nosso bloco tá lindo. Alô, meu bloco. Alô, meu bloco. Alô, meu bloco. Alô, meu bloco. Primeiro ano puxando o bloco dos Amigos. E sem sombra de dúvidas. Até o momento, é o bloco mais bonito da Avenida. É o Miguel! O que é isso? O que é isso? O bebê. O que é isso? O que é isso? A banda toda, né? Meus parceiros. Alô, minha banda. Dá um tchau. Dá um tchau, dá um tchau. Olhando todo mundo aqui ao vivo, hein? Pra todo mundo, meu bem. Pelo www.tvgeral.com.br Eu tô bonitinho. Isso aqui nada tá fazendo lugar. Deixa eu dizer uma coisa. Você tá lindo, meu bem. Eu tô olhando. Aqui é o natural. Aqui é o natural. O que é isso? Tá ótimo. A gente vem se empanar. Nenhum minuto. Hoje, tá sendo tudo diferente. Nós tivemos o primeiro encontro de views da minha carreira de feira. Que estava no começo do view. Oito sete, nove quatro. E depois a vida se empolgou. A dois meses deu de ré. Deu passado com os meninos que tinham que seguir. Deu do estado. E hoje tá sendo tudo diferente. Lá com os Amigos. Lá dando. Só gente bonita. A gente pode dançar a música nova pra vocês? Pode sim. Hoje é o segundo dia de transmissão que eu tô fazendo. E tá tudo maravilhoso. Dê seu recado. Um beijo pra galera que tá em casa. Atenção agora. Lá na posteração nós fizemos. Que que é isso, bebê? Duas medidas ao vivo na TV geral. Simbora. Ó o suízo. Duas medidas. É que feliz. O nosso axé. Azafatio. Doas medidas. Doas medidas. Doas medidas. Doas medidas. Atenção, homens, nunca mais prometo. 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 A pia diferente, que é a pia, que é a pia. É isso, meu Deus. Vem que a festa vai começar, e quem quiser pode chegar.